Pra quem viu ao vivo hoje de manhã, viu que a gente fez imagem das baleias passando aqui pra vocês de manhã cedinho ao vivo. E eu não estou aqui, estou continuando agora com a GoPro. Eu quero ver se eu vou filmá-la de pertinho pra vocês sem precisar do drone. Vamos descer. Bom, galera, a baleia estava vindo aqui nessa direção, mas infelizmente ela já afastou a Abril. Vamos tentar mostrar aqui pra vocês. Minha ideia era lá perto das pedras. Que lindo, que lindo, que lindo. Será que vai passar pelos barquinhos? Aqui, aqui, virou pra gente. Virou pra gente. Meu irmão. Ah, eu quero descer, vou cair daqui de cima. Não, é onde, cara? Você é louco. Caraca, tá vindo de frente aqui, velho. Tá muito de frente. Muito, muito. Virou pra cá. Olha o drone, voltando. Droneinho, dronezinho. Aqui, vai subir, vai subir. Vai subir. Olha o barulho. E tá voltando, tá voltando, hein. Errou o caminho, errou o caminho. Errou o caminho. Porra, imagina se passar aqui e ver a sombra dela passando aqui. Nossa. Olha, imagina. Uhul. Perdi o burrifo, galera. Deixei a câmera desligada, perdi o burrifo. E ela tá voltando em direção a praia, tá perdidinho. Perdidinho. Ela tá perdida, até achando. Ah, se ela não foi pra lá que a direção dela voltou. É. Vai subir. Caralho, que barulho lindo. Uhul. Uhul. Ai, que lindo. Gente, subiu muito do lado dos barquinhos ali. Graças a Deus, não levou o cabo de ninguém. Porque se arrastar o cabo, né, além de ficar poluição, ainda afunda o barquinho. Não costuma não enrolar, né, essa corda de âncora, né. Enrola normalmente a rede. Mas, podia ter causado um acidente. Estamos aí, ó, com o nosso seguidor. R3 partiu trilha, Rosenberg. Vamos lá, sempre. Ele que tava vivendo esse momento lindo com as baleias também. Conseguiu ver de pertinho. Conseguiu filmar, né? Consegui filmar. Vai postar, vai postar. Que irado. Já até escutou o som dela respirando. Hoje, hoje, hoje. Muito maneiro. Bacana demais. Gente, passou um grupo de baleias ali. Muitas baleias, muitas baleias. Umas muito grandes. Mas passou atrás da ilha. Passou pra lá. A um quilômetro e meio. Quem conseguiu filmar ali foi o... O Marcelo Gá. Não, o Marcelo Gá agora que filmou. E o outro rapaz, que é seguidor, que eu esqueci o nome dele. Mas ele já deixou o Instagram dele aí também. É. Minha memória não ficou muito boa. O remédio acabou efeito. Acabou efeito. Acabou efeito o remédio. Quando eu passei lá, rapaz, eu falei. O Bruno deixou a chave aqui na moda. Deixou a chave na moda lá. Deixou que fui eu, mas ele tá aqui comigo. Hoje eu também. Hoje eu lembrei. Meu Deus. Teve outro que não tomou remédio hoje. Galera, tem mergulho na prainha. Espero que vocês tenham gostado desse visual da praia grande. Quem não viu ao vivo de hoje de manhã, vê. Porque foi emocionante. Corrida pela baleia. Foi loucura. E agora vamos continuar, porque tem um mergulho na prainha. Vamos ver como tá a água lá. Vamos continuar esse dia maravilhoso e abençoado aí. E chegamos na prainha agora. E essa é a visão que você tem do restaurante Grato Tropical quando você almoça aqui com desconto de inscritos do canal. Olha que lindo, gente. Agora, ó, galera. Bastante alga sargaça aqui na beira. Bastante. Mas só aqui no canto direito. Pra lá não tá, não. Maré enchendo praticamente cheia. Tá enchendo a vida. 21 anos. 21 anos, né? Completando 21 anos de casado, comemorando esse casal maravilhoso que trouxe o filhão pra pegar um presente. Qual é o nome? Felipe. Felipe. Leandro. Leandro. Dailani. Dailani. Eles acabaram de falar o nome pra mim, mas vocês sabem, né, que não dura muito tempo de memória, não. Bem-vindos aí, gente. Espero que vocês curtam bastante. É a primeira vez em Rael? Não. Já conhece Rael bastante já. Foram ver Las Balheias? Vamos lá no mirante, vamos lá. Hoje de manhã a gente foi, passou pertinho, deu pra filmar, filmei ao vivo a balinha de manhã. É, quem voou ao vivo já viu. E consegui depois falar com a GoPro assim um pouquinho mais longe, mas deu pra filmar também. Ah, nem voei o drone, pra ficar diferente hoje. Agora vamos pro mergulho, que é o que interessa, que é isso que ele quer. É isso, meu brother? É. Ele que vai ser o aventureiro de hoje. Aí, ó, vamos pra água. Segunda-feira e água linda! E aí, ó, vamos lá. 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 Não sabe, mas aprendeu, né? Que voltou nadando sem boas, sem nada. Gostou, Felipe? Maneiro! Que imagem, tartaruga. E que sintonia, hein? Tirou muita onda. Parabéns, gente. Parabéns. Que água, que incrível. Que dia, Raul do Cabo, mais um dia abençoado lindo no paraíso. E estamos voltando aqui na Praia Grande, depois do mergulho, porque a gente chegou na prainha pro mergulho, e o nosso amigo Felipe já avisou pra gente que tava cheio de baleia aqui, passou golfinho também, não foi? Foi. E aí, a gente acabou que teve que trabalhar. Bom, graças a Deus teve trabalho. Mas a gente voltou aqui, até porque vai ter novidade. A gente tá com material novo aí. Estamos aqui, ó, com binóculos pra auxiliar a gente aí, ó. E olha que maneiro, gostei dessa lente aqui, ó. É a cara do Bruno. Então, vamos estrear esse material pra ver se vocês conseguem ver as baleias. Esse aqui pro alcance de 10 quilômetros. E esse de 8. Aí, a Vanessa é luneto. É luneto. De pirata. É monóculo. Monóculo. E ela já viu baleia saltando, não viu, mas ela já viu lá em direção à figueira. Vamos ver. Vamos ver se de repente dá pra usar até no monóculos com a GoPro, quem sabe. Não consigo ver essa porra. Vou te ajudar, amor. Gente, tá um sol. De rachar o crânio. Que calor é esse que tá fazendo aqui nessa época. Pô, casaquinho mesmo, só de manhã pra vim de moto. E olha lá. De noite, se estiver ventando também, casaquinho, mas nenhum casaco pesado não. Coisa bem leve mesmo. Corta vento, já resolve. Estamos chegando. Hoje eu não vou lá pro mirante do francês, não, porque lá não tem sombra. Vou até com a toalha na cabeça aqui, ó. Tipo Darth Vader. Mas Marcelo parece que já saiu, não tem sombra nenhuma lá. Então hoje eu vou ficar por aqui. Cara, esse aqui é muito bom. Não sei se vai dar pra ver. Acho que não. A imagem fica sensacional. Não vai dar pra ver, não. Olha isso, gente. Muitas baleias passando, muitas saltando, mas longe. A que passou perto ali tinha dois drones filmando e não tava se amostrando muito. Então, infelizmente, hoje não vai ter imagem, né, mais do que já teve de baleia. Tá aprovado o binóculos, muito bom. Muito bom mesmo. Vai ser pra 10 km, 60 por 60. Nem se gostou do coisa, mais ou menos. É. Ele tem uma distância mais curta, de 8 km. A lunetinha. Mas muito bom. Os dois são muito bons pra vocês estarem avistando aí esses animais. Dá pra ver, é. É porque o seu descansa mais dos olhos. É, você não tem que fechar um olho ou tapar um olho, então realmente fica bem mais confortável. E anti-reflexo, dá pra olhar pra esse reflexo do sol aqui de boa. Como se tivesse de óculos, até melhor que o óculos. Provadíssimo. Sensacional. Galera, e o calor tá de matar. Tipo assim, eu nunca vi junho tão quente. Na verdade, ter verão que eu não fecho tanto calor igual hoje. Você pode colocar aí uns trinta e poucos graus aí e a sensação térmica quase de quarenta.